Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal se você assistiu alguns nossos vídeos anteriores talvez você viu a nossa tentativa frustrada de tentar fazer um slime que não deu muito certo deu certo que eu coloquei muita pasta de dente na hora e agora nesse vídeo a gente vai tentar fazer o slime perfeito tipo aquele velho do slime lembra aquele velho do slime que ficou todo feliz quando fez o slime mas vou ficar também para conseguir então vamos lá sem mais delongas vamos ao slime terceira tentativa colocar cola coloca 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 aperta o direito da igreja que é a terceira tá acabando a cola e a pomada aqui ó não não tem cola não tem cola ela tá com dor ligação calma vai sobrar ó lembrando de novo pessoal essa cola tem que ser aquela cola não tóxica é não tóxica crianças acima de 3 anos mas não se a criança acima de 3 anos mas é sempre bom fazer isso aí com a supervisão de um adulto não é bem nem bom medir porque pode pôr na boca é então sempre com a supervisão de um adulto mas vamos lá já colocamos a cola e agora é a hora do talco do pé fedido talco de pé eu fecho tá bom vamos mexer dessa vez não porque na outra vez ela não gostou muito pode mexer agora? pode mexer? a intenção aqui é achar a consistência aqui a substância aqui a mistura deixe de grudar na filha precisa de urgente isso tá quer que eu mexa? não ah é sempre a quantidade né né ah você apertou duas vezes uma quantidade razoável mas já colocar um pouquinho de cola né gente ele já colocou bastante é é tô mexendo bonitinho agora não tô? olha a casa ele fica assim olha deslutou tá grudando mais não ué cadê o negócio tava aqui? olha aí vamos fazer só verde ou só azul? só verde quem já fez esse azul aqui não deu certo? o rosa deu certo só verde ó lembrando que a tinta é mais uma tinta que não é quarentemente em casa aqui tinta pra criança mesmo pra fazer trabalho de escola mas você pode usar guacho pode usar qualquer tipo de corante e já tá até acabando a tinta depois você vai comprar outra coisa não é né agora você vai mistura não coloca na sua cara tá não vou colocar na cara dessa vez não cuidado vai cair não lança colocar no dedo vai ser costa daí porque tem que se sujado hein? tem que se sujar tem que tomar uma massa também ai tá já tá você estragou ela ué eu só to mexendo deixa eu mexer mais aí tá ruim? mais tinta? mais tinta coloco bota e pôr mais tinta aí bastante? é que fique bem na cor? bem na cor então tá bom só pôr muito não também não calma, calma, calma deixa eu colocar aí, como é que coloca é lembrando que você pode colocar também a Nicolinha mencionou em outro vídeo você pode colocar isopor aquelas bolinhas de isopor pequenininha pode colocar purpurinho dá pra pôr também né glitter olha aí, pega aquela coisa lá faz o dente tá muito dura gente o pai não sei fazer a perfeita põe pouco tá suja olha aí a gente vai ter que pedir umas aulas pro velho do slide gente, eu não tô fazendo nenhum vídeo eu fiz isso na escola mesmo olha aí por isso que tá ficando doente porque eu tenho nenhum vídeo é a professora faz uma mágica eita lá tia tá ajudando tudo na minha mão corre aqui volta volta isso ai isso é uma situação do vídeo o que que eu falo pra ele? deu certo de novo? o que que eu falo? tá gravando? tá gravando essa foi a pior de todas essa foi a pior de todas essa foi a pior de todas gente se vocês tiverem alguma dica deixa aí nos comentários a gente não sabe fazer exatamente gente se você quiser se divertir bastante com seu filho basta ter um pouquinho de cola um pouquinho de eu vou falar dele agora um pouquinho de cola um pouquinho de talco esse talco de chulé mesmo que você tem na sua casa talco de pé e algum colorante você vai fazer uma brincadeira super divertida e quem sabe você consiga fazer olha só pessoal muito obrigado mas não vamos tentar fazer isso aqui de novo porque não deu certo mesmo vamos sim vamos então tá bom depois se a gente conseguir fazer certo a gente mostra pra vocês é a gente mostra mas é a terceira tentativa de hoje e agora a gente vai fazer outra coisa né Nicole? não não? vamos vamos assistir a TV? vamos então tá, tchau tchau tá bom né quer ver onde ficou? ai nossa